Uma exposição itinerante montada sobre o chassi de um caminhão está percorrendo o país contando a história das lutas do povo brasileiro pela terra e também por seus direitos. O Caminhão Museu se transformou em um centro de lazer e traz vários ambientes e atividades focadas na educação e no resgate da nossa história. A história da luta pela terra no Brasil, ela tem um traço de encantamento que também as pessoas não conhecem. Vale do Anhangabaú, coração de São Paulo. É aqui que fica estacionado o Caminhão Museu Sentimentos da Terra até o próximo dia 24. Já é a oitava cidade que recebe essa exposição itinerante, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais. O tour do Caminhão Museu começou em março, em Belo Horizonte. Depois, passou também por cidades de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Foram quase três anos e meio de estudos para adaptar o veículo à função de museu itinerante, que percorre desde metrópoles até pequenas cidades, assentamentos e reservas indígenas. Eu pensei sempre em transformar em um local de entretenimento, que as pessoas olhassem e não soubessem o que é aquilo, pudesse ser um circo, pudesse ser um espaço cultural. E a gente fez isso, a gente fez um espaço que, na verdade, as pessoas se divertem e dentro desse espaço as pessoas podem ver pequenos filmes, pequenas coisas que, na verdade, vê o conteúdo do caminhão, que são as grandes histórias da luta pela terra no Brasil. A parceria entre o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, o NEAD, e o Projeto República começou em 2004 e já deu origem a várias publicações, seminários, CDs, vídeos e material disponível na internet. No caso específico do caminhão, é uma parceria nossa com o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem o intuito e bem-sucedido de trazer a história da luta do povo brasileiro pela terra. No Caminhão Museu, o visitante tem acesso à midiateca, com livros sobre arte, fotografia, histórias, costumes e tradições, além de computadores com acesso à internet, salas de cinema e documentários. Há também tela sensível ao toque, tenda de caracterização, contação de histórias e peça teatral. Alguns alunos de uma escola da capital paulista pararam no vale para conferir a exposição e gostaram do que viram. Eu fiquei encantado com os livros, sinceramente. É muito rico os materiais daqui e é de muito fácil compreensão. Ficou show de bola. É bom para as pessoas adquirir conhecimento, ampliar seus conhecimentos, ver os livros, porque quando abro, vê que tem bastante imagem, bastante ilustração, é mais fácil de extrair alguma informação, de entender mais as coisas. E aí E aí E aí E aí